Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite, logo depois do radar. A gente entra no ar para que vocês perguntem para atender as dúvidas de vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem perguntar sobre qualquer um desses assuntos. A gente sempre tem num determinado dia da semana um advogado, uma advogada, um especialista no assunto para responder sobre qualquer tema desses que nós falamos aqui na abertura do programa. Está bem? Então vocês perguntem. E as perguntas vocês podem mandar para esses endereços que estão aí. Consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Podem mandar também por telefone, que é o 32 30 15 30. Usar o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou se preferir, vocês podem usar também a nossa página no Facebook. Vocês acessem o Facebook e escrevam lá, consumidor em pauta, que já entra na página do consumidor e vocês podem fazer as perguntas para a gente. Está bem? Então estamos combinados. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande e renovado de receber aqui, mais uma vez, a advogada, professora universitária, doutora Solange Guintero. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Muito obrigada novamente pelo convite. Que bom. Fico muito satisfeita pelo trabalho que vocês fazem e a gente atualiza os nossos telespectadores e as suas dúvidas. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque aquilo que a gente conversou, não é, doutora Solange? Quando a gente responde uma pergunta para um telespectador, está atendendo a curiosidade de muitos. Sim, sim. E, principalmente, vocês que são professores de universidade, que têm uma vivência com o direito, principalmente nessa área do direito de família, vocês realmente colaboram e muito com o programa. Ah, agradeço. Eu quero agradecer aqui, a doutora Solange me trouxe um presente, é da capa assessorinha empresarial do Valdacir Duarte. Aqui, ó, é uma caneta, eu ganhei, muito obrigado para vocês. Vou usar agora aqui no programa, está bem? Ela me trouxe vermelha, porque ela sabe que eu sou colorado. Está bom, está certo? E a minha é azul. É azul, doutora Solange é azul. Isso. O que eu vou fazer? Porque eu sou gremista. Está bom. Podemos começar as nossas perguntas, então, doutora Solange? Vamos lá, vamos lá, vamos contribuir. Isso. A primeira pergunta é da telespectadora Eneida, ela mora em São Sebastião do Caí. Foi decretado o meu divórcio em sentença de primeira instância. Inconformada com a não decretação de pensão alimentícia para mim, entrei com recurso. Estava aguardando a decisão da segunda instância, mas meu marido faleceu. Eu quero saber se sou viúva ou se sou divorciada. Muito bem, doutora Eneida, né? É. Doutora Eneida, assim, a partir do momento em que foi decretado o seu divórcio, o processo ele se extingue. Mas, pelo que eu vi, houve um recurso relativamente à pensão de alimentos. Mas o vínculo matrimonial, ele se extingue no momento da sentença. Se ela não recorreu da parte do divórcio, ele está decretado. Ela é divorciada. Ela é divorciada. O Estado civil dela fica divorciada. Então, ela não é viúva. Não, divorciada. Aí, eu vou lhe fazer uma pergunta aí, o particular aqui. Pois não. No caso, ela é divorciada. Ela ficou, a situação dela é divorciada. Então, ela não poderia receber, no caso, uma pensão, se o marido dela tivesse deixado uma pensão do INSS ou coisa parecida assim? Assim, se no divórcio ficasse pactuado, decidido, porque não se sabe aqui, pelo que eu vi, pelo questionamento, o juiz proferiu uma decisão. Se o juiz, lá nessa decisão, fixou a pensão de alimentos, ela certamente terá direito à pensão previdenciária. Ah, então tá. Não, eu gosto sempre de me dar uma metida, me meto aqui no assunto que não é meu, mas... Aproveitando um pouquinho de direito previdenciária. Eu também tenho curiosidade. Isso, mas ela terá direito. Se ficou pactuada a lei previdenciária, ela é específica. Se a ex-mulher, que é o caso aí, a divorcianda ou a divorciada, se ela tiver direito à pensão de alimentos e o ex-marido falecer, ela terá direito à pensão previdenciária. Então está. A dona Isabel mora nas cidades de Vacaria. É, Isabel. Faz quatro anos que meu marido não paga a pensão de nossa filha. Ele ficou desempregado e fiquei esperando que conseguisse outro emprego. Agora ele está trabalhando como motoboy, mas segue não pagando a pensão. Nossa filha está com 20 anos, mas continua estudando. E a dona Isabel quer saber se ela pode pedir o pagamento em juízo. Dos atrasados, isso. Eu entendo que, pelo questionamento, seria dos atrasados. Dos atrasados. Isso. Se ficou uma decisão judicial a qual ficou convencionado que ele pagaria os alimentos à filha, ela pode cobrar sobre dois viés. Os últimos três meses, até três meses, ela pode pedir prisão civil. E os atrasados anteriores, ela pode pedir uma execução também, que a gente chama hoje o novo CPC de cumprimento de sentença, relativamente a penhorar bens e etc. E a filha, apesar de ter 20 anos, se ela continua estudando, ela tem direito de perceber essa pensão de alimentos até os 24 anos. Até os 24? Até os 24 anos. É decisão, até para a nossa jurisprudência, não está escrito isso em lei nenhuma, né? Mas a nossa jurisprudência, ela facilita para que nossos filhos estudem. Mesmo que, inclusive, ela só estivesse fazendo um estágio. Pois é. Tem gente que acha que com 18 anos não tem mais obrigação nenhuma de pagar a pensão. Muita gente pensa assim. Muita gente, porque atingiu a maioridade civil. E só para ter uma ideia, na lei previdenciária, os filhos recebem, se o pai falecer, até os 21 anos. Então, lá a lei previdenciária não modificou. Mas na lei de alimentos é até os 24 anos, se ele continuar estudando. Tá certo. A dona Tereza, ela mora aqui em Porto Alegre. Faz alguns anos que meus pais se separaram. Quando da separação, em comum acordo, decidiram dividir os bens adquiridos. Agora minha mãe tem uma união estável. E eu gostaria de saber se seu companheiro atual tem direitos sobre os bens que ficaram com a minha mãe. Não. A resposta é não. De imediato. Não. Por quê? Eles só vão partilhar aquilo que eles construíram na união estável. Ou seja, é como se fosse uma comunhão parcial de bens. Apesar de não haver o casamento, mas tem uma união estável que, de acordo com a nossa Constituição, ela é comparada ao casamento. Mas eles só vão partilhar, só vão dividir aquilo que eles construíram juntos. Se ela já tinha patrimônio anterior, não. E mais até só para colaborar para outros, né? De repente, ela tinha um apartamento e vendeu e eles compraram uma casa de valor maior. Então, se não é o caso, né? Pelo menos ela não trouxe o questionamento. Mas poderia. Então, o que ela utilizou dos bens anteriores, ela pode... Ela não entrará na partilha. Isso. Interessante, né? Mesmo que ela... Mesmo que ela tenha um apartamento e tenha comprado uma casa de valor maior. Que que, na hora da dissolução, que é como a gente diz o divórcio, né? Se casados e dissolução. Então, se for união estável, ela poderá comprovar com a documentação que ela já tinha aquele patrimônio antes e excluir da partilha de bens. Vou de novo me dar o meu pitaco aqui. Isso. Vamos lá no pitaco. Se por acaso eles, os dois, ela e o atual companheiro dela, resolverem comprar uma casa e cada um vai pagar a metade. Perfeito. Como é que fica? Aí, se eles forem dissolver a sociedade, é meio a meio. Meio a meio. Inclusive, não precisa nem pagar, né? É só ter a união e contribuir, que aí sim, aí a partilha de bens é meio a meio. Compraram uma casa, daí os dois pagaram, cada um pagou uma parte ou um pagou mais com Não interessa se pagou mais, se pagou menos. Adquiriram na união estável, compraram na união estável de um período e até tem mais, vou mais além. Tem aquelas prestações, de repente, se compra com financiamento. E aí, dissolveram a sociedade, né? Estão lá, por motivos pessoais, estão tentando dissolver a sociedade. Como é que vai se partilhar isso? Às vezes, também é pior, a pessoa já tem um relacionamento e entra dentro desse relacionamento e tem financiamento pagando. Aí, a gente pode postular aqueles valores das prestações a qual foi pago na união estável. Pessoal, como tem coisa aí que a gente pensa que sabe, mas não sabe. Tem uma coisa que eu falo sempre aqui, doutora Solange, é o seguinte, é que a gente tem que arrumar essas coisas todas enquanto está vivo. Sim, e a maioria não faz isso. Deixar tudo certo. Tudo certo, regularizar. Isso, mas a maioria do pessoal não pensa nisso. Não faz. Lamentavelmente, não faz. Deve ser de ser humano, não sei. Eles não pensam nem na aposentadoria, quando chega na hora de se aposentar, é um problema, né? Isso mesmo. É verdade. O Ronaldo mora na cidade de Estrela e diz o seguinte, sou maior, tenho 21 anos e meus pais sempre tentam interferir em alguma decisão que eu queira tomar. Aí, o Ronaldo diz o seguinte, ele quer saber se os pais deles têm o direito de interferir nas decisões dele, ele tendo 21 anos. Olha, se ele for, ele tem que idade? 21. 21 anos, então ele é maior, e se ele for capaz, os pais, em princípio, juridicamente não têm que interferir. Mas, como é que é o nome do nosso telespectador? O Ronaldo. Ronaldo. Eles devem tentar interferir de uma forma boa, como os pais sempre querem, proteger os filhos. Então, tem uma conversa, um diálogo, isso não é nem jurídico, né? O teu questionamento não é nem jurídico, é mais um diálogo com teus pais. É que nós, pais, tentamos sempre proteger nossos filhos, tenha certeza disso, né? Mas tenho certeza que eles estão fazendo para o teu bem. É, às vezes, talvez nem seja o caso, mas às vezes, o filho quer tomar uma atitude errada, ou coisa parecida, e o pai tenta ajudar. E nós, eu digo nós, porque eu sou mãe, né? E tenho dois filhos, né? Eu também sou tão muito filha. Com mais experiência, um pouco, até a gente dar os nossos pitacos, né? Ainda mais hoje, os adolescentes, principalmente, são muito diferentes, né? Eles têm mais liberdade, eles tratam de assuntos com a gente. Eu, por exemplo, não tratava de determinados assuntos com o meu pai, que a minha filha, que tem 17 anos, trata comigo normalmente, não é problema nenhum. Ah, essa é a evolução, é a evolução nossa, né? Eu acho que é isso importante, é viver, né? Participar, falando corretamente, da vida deles. A dona Guacira também mora aqui em Porto Alegre. E ela diz que o esposo dela tem um filho de uma relação acontecida antes do casamento deles. Como o rapaz já tem 21 anos e não estuda mais, gostaria de saber se meu marido tem obrigação de continuar pagando a pensão. Caso não precise, o que devemos fazer? Isso. De acordo com a lei de alimentos, e a gente até já referiu inicialmente no programa aqui, os alimentos são devidos até os 24 anos se os filhos estiverem estudando. Como no caso do questionamento do nosso telespectador, ele tem 21 anos e não está estudando, então o pai pode se impostular à exoneração de alimentos. Pode até pedir uma tutela de urgente e demonstrar que ele não estuda. Mas tem um detalhe aí, sempre o direito tem o mas, né? Qual seria o detalhe? Nós temos que saber se ele é capaz de gerir, de exercer atividade e que não necessite da contribuição paterna. Por isso que na maioria das ações de exonerações de alimentos, o juiz primeiro espera o contraditório da outra parte para depois decidir a tutela de urgência. Cabível hoje, né? Para ver se ele necessita ou não. Porque os alimentos, ele tem dois requisitos importantes, tem mais, mas aqui para nós agora é a necessidade e a possibilidade. Se o filho tiver necessidade, então no contraditório, que a nossa Constituição, o nosso Código de Processo viu prever isso, ele vai dizer se tem ou não a necessidade. De repente ele está desempregado, necessitando, tentando alguma coisa, né? Então é onde o juiz vai dar a oportunidade para a outra parte. Mas pode sim ajuizar a ação de exoneração de alimentos. E tem momentos também que o filho, mesmo sendo maior de idade, ele tem uma necessidade de o pai poder ajudar, né? Sim, 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 sim. Eu, sinceramente, eu acho que eu teria até alegria em ajudar um filho. É, é que assim, o direito de família, eles são os fatos. Porque o geral, nós também, eu já disse isso aqui no programa, inclusive, né? Eu vou ajudar meus filhos até onde eu conseguir e puder, né? Mas são os fatos, de repente não tem vínculo, eu até entendo o questionamento da dona Guacira, né? Porque nós, eu sempre digo o seguinte, a criação e a educação dos nossos filhos será o nosso futuro. É verdade. Porque eles, nós cuidamos deles hoje, né? Não interessa a idade. E eles, no futuro, na nossa velhice, é o que vão cuidar da gente, se Deus quiser. O Walter mora na cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Eu e minha esposa estamos nos divorciando e entramos em acordo sobre pensão e guarda do filho e a divisão da casa. Muito bem. O juiz homologou o acordo e já mandou para o cartório. Mas agora, ela, a esposa dele, mudou de ideia e não quer mais vender a casa. Ela pode agir assim? E se ela pode, o que ele deve fazer? Olha, poder, ela pode, tanto que ela está agindo. Só que ela está agindo de fato. Mas ele tem um título, o qual pode ser executado, que a gente chama um título execuível. Execuível. Então, o que ele vai fazer? Se ela não quiser vender a casa, ele vai ter que fazer um cumprimento de sentença para que ocorra a venda ali na ação da casa. Sim, eles têm um acordo que o juiz homologou e ele pode usar esse acordo. Pode. Ele é um título, como se fosse, assim, como se fosse, né, pessoal? Uma nota promissória, dá para executar. Porque se o juiz já homologou e transitou em julgado, a partir daquele momento ele pode fazer o cumprimento da decisão. Que nesse caso aí a gente chama de obrigação de fazer. É, tinha um amigo meu que cada vez que ia dizer como se fosse, dizia como se cesse, né? Então aí, mas aí já é outro. Tá certo, né? A gente dá um exemplo, de repente, meus alunos, olha o professor já está falando que são coisas diferentes. O título executivo hoje tem um cumprimento de sentença que a gente pode realizar até para buscar forçar o acordo. E mais, se ela não cumprir o acordo, tem uma multa diária, o juiz... Isso o advogado que ele constitui com certeza vai postular. Fazer com que nós realizamos um acordo e que ele seja cumprido. Senão não adianta, né? Aí perdemos o fio da nossa meada relativamente aos acordos realizados. O Carlos Alberto mora na cidade de Três Coroas. Três Coroas. Olha, pelo que eu vi, o inventário, eu vou dizer ao nosso telespectador, quando tem litígio, por incrível que pareça, o inventário é um procedimento de jurisdição voluntária, significa que não há litígio. Mas quando há litígio, ele passa a ser contencioso. É claro que podemos, sim, contestar os valores, os que estão cobrando e etc. Mas nós temos regramentos. Se for taxa, imposto, são obrigados. Obrigado. O que eu vou sugerir até aí, faço e dá muito certo aqui em Porto Alegre. Essa semana até fiz uma audiência. Porque o inventário, quando nós temos testamenteiro, herdeiros, advogados diferentes, né? Que nós podemos constituir quem nós quiser da nossa confiança, uma audiência. Lá nesse momento que o advogado postula a audiência, o juiz vai tentar da melhor maneira possível resolver, por incrível que possa parecer. Eu fiz agora, semana passada, nós temos duas várias sucessões aqui em Porto Alegre. Eles estão deferindo a audiência, porque em princípio, meus alunos queridos, né? Em inventário não tem audiência. Nós teríamos audiência só no litígio. Como inventário, lembra? Não tem litígio. Mas é uma composição na frente do juízo, ali se esclarece coisas que, às vezes, notas, momentos, né? E pode sim, voltando ao questionamento do nosso telespectador, pode sim contestar, inclusive, de notas relativamente ao que estão gastando, o motivo pelo qual e etc. É, eles querem, na realidade, o que eles acham é que o testamenteiro está demorando demais. Isso pode ocorrer? Olha, pode. Dependendo, eu não sei qual seria o patrimônio, tem uma série de atos a serem realizados, né? O testamenteiro tem que pedir a abertura do testamento, depois do testamento ele tem... Primeiro tem que pedir a abertura do testamento, se ele é testamenteiro. Pede a abertura do testamento, depois é que se inicia o inventário. Então, quando isso ocorre, que tem testamento, já tem um procedimento antes do inventário. Eu não sei, nesse caso, se já foi aberto o testamento. Testamento para contestar e etc., né? Que pode haver a contestação ou não. A dona Maristela mora aqui na cidade de Porto Alegre também. Ela diz que estou me divorciando, meu marido ganha muito bem e eu não trabalho. Gostaria de saber se ele terá a obrigação de me pagar pensão alimentícia. Não temos filho. Isso. O que nós temos hoje, assim? Postular alimentos, a senhora pode. Se a senhora demonstrar necessidade e a possibilidade, lembra aqueles dois requisitos elementares do pedido de alimentos. Aí, dependendo se, de repente, ela tem profissão, exercício de atividade, se ela já trabalhou, se ela nunca trabalhou. Então, tudo isso, na hora, o juiz analisa. A tutela jurisdicional dela vai ter que, dentro dos fatos, vai ter que demonstrar isso. Aí, o juiz defere relativamente aos alimentos. Mas, dependendo da idade, se ela tem profissão, de repente, eu sou advogada e não exerço a minha profissão. E aí, eu vou postular alimentos. O juiz vai me dar uma pensão por um tempo determinado. A gente chama isso de pensão pro tempore. Para quê? Para possibilitar a pessoa se reerguer e ter a sua profissão. Mas, o STJ, inclusive, nossa Corte Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência, ele vem dizendo. Vamos fixar, então, se nunca trabalhou. Se não tem rendimentos, significa que ela tem necessidade. Ela pode, sim. Até para buscar que ela consiga exercer uma atividade. Aí, nós temos idade, uma série de detalhes que, infelizmente, a gente não tem no nosso questionamento, que seria importante, até para esclarecer um pouco mais. Pois é, às vezes as pessoas... Mas alimentos, a ex-mulher, é uma exceção à regra, mais cabível, né? Está lá na lei, dizendo que pode postular, sim. Eu vou lhe fazer a última pergunta da noite, porque nós temos que estar se esgotando. Tá bom. O Juliano mora em Erechim e diz que é casado somente no religioso e quer se separar. A esposa dele diz que ele não pode anular o casamento na igreja. Mas foi informado, diz o Juliano, que o Papa decidiu que é possível pedir tal anulação. Bom... É verdade? É. É verdade. Eu já fiz isso na minha vida profissional. Ah, bom, eu pensei que a senhora tinha anulado o casamento. Uma vez, né? Eu já postulei. Que nós sabemos que só a morte pode colocar fim ao casamento. É o que se dá no momento do casamento religioso. Mas pode sim. Eu até vi no Facebook, na internet, que o Papa referiu. Nós temos um código canônico e lá permite. Claro que tem as exceções. Exceções não. Tem o cabimento. Quando é que pode se postular a anulação de um casamento religioso? Tem os requisitos lá relativamente, de repente, coisas que não sabia. Então, tem elencados no nosso código canônico. E aí, o que o Papa, eu vi, eu analisei, é que esse procedimento, eu levei quase oito anos nesse procedimento. Ele é muito demorado. Então, o que o Papa referiu? De ser mais ágil, de não ter tanto andamento, não ter um procedimento tão longo. Isso é importante. Para que ocorra e a pessoa possa depois, novamente, casar no religioso. Então, temos sim a possibilidade. Então, vejam o senhor como é que é. As pessoas... Eu até era do réu, nesse caso lá do escritório. Eu disse assim, concorda. Então, quando a outra parte concorda, é mais rápido. Mas, mesmo assim, foi bem demorado. Doutora Solange Guinteira, eu tive um prazer muito grande de conversar novamente com a senhora aqui. Tomara que agora não passe tanto tempo sem vir ao programa, né? É, só me convidar que aqui estou. É que a gente também tem nossas audiências. Tem muita audiência, aulas e coisas. No final do ano, agora foi... Isso, isso. Mas estarei aqui sempre que puder. Tenha certeza disso para... Muito obrigado. Tentar, pelo menos, contribuir com os nossos telespectadores. Leve a certeza de que colaborou muito com os esclarecimentos prestados aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom final de semana para a senhora. Igualmente para todos os telespectadores também. Amanhã, seis e meia da tarde, eu estarei de volta aqui na TVE para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí 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 Tchau, tchau.